Ambientais e peritos da Polícia Técnico-Científica percorreram o leito do córrego Almeida para avaliar os danos ambientais causados depois da explosão e vazamento de óleo de uma caldeira que estava numa fábrica de asfalto dentro dessa pedreira em Aparecida de Goiânia. Foi feita a princípio uma verificação da atividade econômica da empresa e ali basicamente a coleta da amostra para a identificação da substância e aqui foi feito um ponto de controle para comparação. Além da coleta das amostras de água, a Polícia Técnico-Científica vai fazer agora um laudo com a engenharia para descobrir as causas que levaram à explosão da caldeira. Já a Defesa Civil também acompanha e está elaborando o relatório. Nós estivemos no local para o atendimento da ocorrência e cessar aquela dinâmica que estava causando incômodo e ao mesmo tempo pânico na população. Feito isso, junto com as equipes do Corpo de Bombeiros, iniciamos a fase 2, que é o que? Entender a dinâmica do incidente e do acidente, qual foi o seu raio de reflexo, ou seja, ela refletiu até onde essa ocorrência. Também o levantamento de qual é o dano causado, até onde esse dano chegou, direto e indireto. Também quais as consequências disso para a comunidade local, para o meio ambiente. Isso tudo, coletado essas informações, vai ser trabalhado um relatório de caracterização. O que é esse relatório de caracterização? O que é esse local aqui? A gente vai relatar tudo o que é esse local, né? E o relatório de situação. Qual foi a situação encontrada no momento da ocorrência? A situação pós-ocorrência. Por isso que é importante não apenas agora a gente inspecionar este ponto do incidente, quanto também os trechos abaixo e acima do manancial. O local foi encontrado depois que moradores de Goiânia e Aparecida sentiram um forte cheiro e chamaram os bombeiros. Desde que o caso foi registrado, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente já instaurou um inquérito para investigar as causas e também punir os responsáveis por essa explosão. Delegado, como que a polícia trabalha investigando esse caso? É o momento de buscar provas técnicas. O inquérito já foi instaurado e nós acreditamos tratar-se, a priori, de um dano ou crime grave. De qualquer forma, a polícia está muito atenta aos órgãos ambientais para que aquilo que não foi feito no passado, ou seja, quando se tem um empreendimento potencialmente poluidor funcionando sem licença ambiental, já é um crime ambiental, ou seja, a licença não é uma mera formalidade, ela é um instrumento em que autoriza aquela pessoa a funcionar e, em especial, usando o princípio mais sagrado na área ambiental, que é o da prevenção, que é o da precaução. Isso não aconteceu, portanto, já é um crime ambiental. Delegado, agora, em relação à pedreira, ela pode ser responsabilizada, uma vez que a usina usava o espaço da pedreira sem licença ambiental? Olha, nós estamos analisando, mesmo porque a polícia já está agora buscando provas disso, ou seja, um contrato, por exemplo. Mas é muito interessante, é preciso saber que o poder público, a coletividade, precisa proteger melhor o meio ambiente. Não basta apenas um papel transferindo a responsabilidade. Muitas pessoas podem estar cometendo esse crime na forma omissiva. Então, nós temos que buscar a maior amplitude da responsabilização. Eu vejo que a empresa, no momento, ela trabalha como corresponsável. Delegado, qual tipo de responsabilização eventual pode acontecer no final desse inquérito? Olha, nós estamos trabalhando com um crime de uma empresa potencialmente poluidora estar funcionando sem licença. Já é crime de até seis meses de detenção e a multa na esfera administrativa até 10 milhões. Até 10 milhões. Agora, também tudo indica que está havendo poluição. E isso, a pena é a das mais graves na lei de crimes ambientais, bem como a multa, ou seja, até quatro anos de reclusão e a multa pode chegar aí a 50 milhões.